Nosso convidado desse episódio da série de entrevista do canal é o professor Hugo Luiz Mariano. Ele é graduado em Física, Mestre e Doutor em Matemática pela USP. Hugo fez estágio de pós-doutorado na Unicamp, na Universidade de Paris 7. Ele é atualmente professor da Universidade de São Paulo, onde leciona cursos de Matemática, Lógica e Fundamentos de Matemática. Além de orientar diversos estudantes de mestrado e doutorado. Ele contribui de modo significativo para a pesquisa e para a formação de pesquisadores em Matemática e em Lógica. Hugo, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Obrigado, Alfredo. Obrigado pelo convite. Eu acho que o canal que você e o Edgar estão tocando o serviço é um diferencial, né? Isso vai fazer diferença, digamos, no desenvolvimento da lógica brasileira nos próximos anos. Eu que agradeço muito pelo convite. Muito obrigado. Vamos, então, começar com algumas perguntas para que o professor possa explicar alguns conceitos para a gente relacionados à pesquisa dele. Então, vamos começar. Você, o Peter Arndt, o Rodrigo Freire e o Odilon Luciano, trabalharam na introdução da ideia de categorias de lógica. O artigo que resultou dessa contribuição é chamado A Global Glance on Categories in Logic. Três dimensões importantes fundamentam esse trabalho. Ou seja, são a base para começarmos a pensar esse trabalho. Que são as noções abstratas de lógicas, traduções entre lógicas e os modos de produzir ou operar lógicas a partir de outras. Você poderia começar nos explicando um pouco o que são esses três conceitos? Bem, lógica vista abstratamente é uma coisa já dos anos 40, 50, mais ou menos, né? O próprio Tarsk e a escola polonesa, por causa dessa forma, já enxergavam isso dessa maneira, um conjunto com um operador de consequência ou um conjunto com um operador de fecho. Bem, a lógica, eu diria assim, proposicional se desenvolveu também nesses termos, nesse intervalo de tempo, né? Eu acho que isso foi um crescendo, né? A lógica não é, ela é multifacetada, né? Como nós sabemos, a lógica matemática, inclusive, é multifacetada, tem a teria de modelos que se refere basicamente à lógica de primeira ordem, principalmente à lógica de primeira ordem, e as lógicas proporcionais que têm motivações, que surgiram, né? Com motivações diversas, vindas da filosofia, da computação ou de outras áreas. O trabalho em si, ele foca nesse aspecto abstrato das lógicas proposicionais, onde não tem uma visão abstrata do que seria um processo de quantificação. Entendi. E nesse artigo, vocês falam sobre algumas dificuldades de colocar esses ingredientes, né? Esses ingredientes de lógicas abstratas e modos de compará-las e fazer operações com elas em um ambiente categorial. O que que seria essa área da matemática, dos fundamentos da matemática, que é a teoria de categorias? E quais são as dificuldades de apresentar o universo das lógicas proposicionais, como você colocou, em uma categoria? Bem, então, especificamente sobre a questão das lógicas proposicionais abstratas, né? Acho que tinha um contexto, né? Até, eu diria assim, até pessoal, né? Na época que eu entrei em contato com isso, estava como pós-doc no Cleo Unicamp, tinha acabado meu doutorado em matemática, e estava iniciando o pós-doc no Cleo. E, bem, entrei em contato com a noção de lógica algebrisável, né? Que é uma terminologia que, para mim, era completamente nova. Para mim, a algebrização de lógica era o processo, a construção de Linden Baltarski. E, nesse ano, entrei em seminários que ocorriam regularmente, entrei em contato com essa noção, uma noção que veio vindo, né? Mas eu diria que, em meados dos anos 80, com o Shalakovsky e o Bloch-Pigosi, eles deram um novo impulso, né? Era um impulso que vinha da tradição da lógica algébrica, então, o linguajar categorial, ele não estava exatamente presente, mas, para quem tinha tido algum contato, alguma experiência com o treino de categorias, via-se esse potencial, né? Então, nessa mesma época... Pode falar, Alfredo, eu continuo depois. E o que seria uma categoria, né? O que são as categorias? Que tipo de objetos são esses? Então, as categorias, elas são, como a gente coloca informalmente no artigo, uma forma de fazer uma sociologia matemática, sociologia dos objetos matemáticos, né? Porque a gente entende uma classe de objetos não vista de forma desconectada, né? Mas a gente entende um objeto com um melhor potencial, com melhor profundidade, quando a gente relaciona com outros, com outros com a mesma, com características semelhantes. Então, grosso modo, esse é o princípio da ideia de categorias, a noção básica de categorias, né? Era uma classe de objetos e uma classe de flechas, de relações, ou seja, de conexões que têm um domínio determinado e um contradomínio determinado. Entendi. Então, o foco das categorias seria as relações e não tanto quais são os objetos. Que posição ele ocupa na estrutura, no universo de relações entre outras estruturas, entre outras, entre outros objetos. Exatamente. Esse foi o ponto, acho que, central ali desse desenvolvimento, né? Porque eram conhecidas, né? Noções de morfismos entre lógicas, morfismos bastante naturais, alguns preservando, de alguma forma, a estrutura das fórmulas, né? E também preservando, em um certo sentido, a relação de consequência. Então, chamadas as traduções ou interpretações. Isso também foi desenvolvido, abstratamente, por brasileiros, a professora Ítala e o Edgles, da Unesp de Bauru, trabalharam sobre isso também nos anos 2000. No contexto lá do trabalho, o que a gente tinha percebido, né? Com os colegas que você mencionou, o Peter Arnett, o Rodrigo Freire e o Odilon Luciano, que frequentavam todos o CLER nessa época, que havia já um desenvolvimento interessante de categorias de lógicas proporcionais, principalmente para tratar de um tema relativamente emergente, eu diria assim, em termos de coisas dos anos 90, né? Chamado combinações de lógica. Então, era percebido já pela comunidade dos lógicos, né? Que o tema de combinações de lógica faria muito sentido ser visto sob o ponto de vista categorial. No caso, o que a gente pretendeu fazer era ter uma abordagem mais estrutural dessa categoria de lógicas, que não tinha de se olhar por construções específicas e objetos específicos onde eram feitas as construções, com vista basicamente para análise de metapropriedades, mas não propriedades da categoria em si, propriedades categoriais. E a gente percebia que isso era um ponto importante para fazer outros tipos de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu entendi. Então, existiam alguns trabalhos sobre conexões entre lógicas, como traduzir o que acontece em uma lógica para uma outra lógica, mas essas noções, em muitos casos, eram feitas de modo muito específico e vocês tentaram dar um tratamento mais abstrato para essas relações partindo de pressupostos mais globais, seria isso? É, basicamente isso mesmo. Tinha algum desenvolvimento da concepção básica de categorias de lógica, mas a ênfase não era na análise da categoria em si. De fato, se a gente toma noções de morfismos, tinha um dilema, vamos colocar dessa maneira, tinha um dilema. Noções de morfismos muito flexíveis, a categoria tinha sérios problemas de construções. Se você colocar uma noção de morfismo natural, mas um tanto rígida, tipo levar conectivo enário em conectivo enário, a categoria se simplificava bastante, relativamente, porque não foi tão fácil colocar tudo de pé, mas, portanto, a gente conseguia provar boas propriedades que eram base para fazer outros tipos de argumentos. Então, essa foi a decisão que foi tomada nesse primeiro momento, tomar uma noção de morfismo relativamente simples e obter boas propriedades no primeiro momento, mesmo sabendo dos defeitos dessa escolha, dos problemas envolvidos nessa escolha, e só depois de algum tempo que foi, digamos, possível fazer os acertos necessários para a gente chegar mais próximo do melhor dos mundos. Entendi. Tá bom, então eu vou agora passar para uma próxima pergunta, que seria o trabalho que representa uma continuidade desse trabalho, em um certo modo, que foi um trabalho posterior e que estende essa abordagem, você trabalhou com uma classe mais específica de lógica, ou seja, você usou esses morfismos mais abstratos, mas em uma classe mais restrita de lógicas, que seriam as lógicas algebrizáveis, que você já mencionou. O artigo, ele se chama Algebrizable Logics and a Functorial Encoding of its Morphisms. E é o resultado de uma colaboração com outro pesquisador, o Darlan Pinto. O que seriam as lógicas algebrizáveis, agora falando de modo um pouco mais específico, e por que escolher esse universo para trabalhar com esses morfismos? O que se ganha com isso? Essa noção de lógica algebrizável, ela, digamos, teve um impulso, surgiu, né, e teve um impulso a partir dos meados dos anos 80, por duas fontes, basicamente, o Shilakovsky e a parceria do Bloch com o Pigose, ambos falecidos. E se trata de alguma forma de tratar, abstratamente, a noção do que seria, conceituar, vamos colocar assim, conceituar a noção do que seria uma lógica com uma classe de álgebros que a algebriza, né. Então, por exemplo, nós temos todos algum contato com a lógica proporcional clássica e proporcional nutricionista, e sabemos que a cada lógica, que a lógica clássica associamos naturalmente a variedade das álgebras de Booing, e para a lógica nutricionista associamos naturalmente a classe das álgebras de Heitling, que fornecem teoremas de correção e completude, né. Essa axiomática abstrata, né, do que seria uma lógica algebrizada à lado do Pigose, ela estende esse processo, né, contende, de alguma forma, esse processo, codificando, através de fórmulas, na verdade, de conjuntos finitos de fórmulas em uma variável e um outro conjunto de fórmulas, também finito, em duas variáveis, para formular teoremas de correção e completude de abstratos, correção e completude ligando a lógica, né, com fórmulas, e do outro lado, classe de álgebros na mesma assinatura, e a outra, uma outra, essa fórmula, esse conjunto de fórmulas em duas variáveis, ele faz um papel semelhante à bimplicação na lógica clássica. Elas são chamadas as fórmulas de equivalência. É um arsenal abstrato, mas que se revelou bastante útil e tem desenvolvimentos atuais até, expansões e tal, é uma forma de domesticar a lógica, você define subclasses onde você consegue manejar. Tá, então, deixa eu fazer uma pergunta de esclarecimento aqui. Você mencionou, como anteriormente, que tem as lógicas algebrizáveis no sentido de Tarsk, certo? E tem as lógicas algebrizáveis nesse novo sentido. Esse novo sentido, ele seria mais geral, englobaria mais lógicas, ou menos lógicas, e qual que seria, o que você diria que é a principal mudança que acontece entre essas duas noções? Porque, se eu não me engano, a ideia do Tarsk tem a ver com algumas axiomatizações da relação entre fórmulas, conjuntos de fórmulas e consequências, e algumas regras que isso tem que seguir. O que seria diferente, o que seria diferente entre esses dois tipos de algebrização? Eu acho que eles são diferentes de saída, de alguma maneira, né? E mais de um aspecto, né? Para a escola do Tarsk, lá dos anos 40, 50, e mais adiante, lá com o Raziova Sikorsky, né? Eles enfatizam uma classe relativamente específica de lógicas, onde tem uma implicação, uma conjunção, de junção com regras mais ou menos uniformes, né? Por outro lado, a definição de lógica algebrizável considera quaisquer lógicas proporcionais, quaisquer quantidade de conectivos, diaridades finitas, e etc. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que o Bloch Pigosi, ele não trata de uma construção, ele trata de uma conceituação. Já a algebrização no sentido de Lindemar e Maltares, que é uma construção específica. pegamos um conjunto de formas, passamos no certo quociente, e obtemos uma álgebra. No caso clássico, é a álgebra de Lindemar livre em ômega geradores, no caso intucionista, é a álgebra de Heitz livre em ômega geradores. Não é algo, é algo que é uma grande utilidade, né? Pode fazer provas de termos de correção e completude em lógica proposicional usando isso, né? Mas não é algo que traz de saída algo conceitual. Isso, acho que essa abordagem de Bloch Pigosi e Chalakovski, ela enfatiza esse aspecto. Entendi. então, agora, voltando para o trabalho em específico que você fez com o Darlan, e conectando com o trabalho que mencionamos anteriormente, vocês fizeram o uso de ferramentas categoriais para entender esse universo das lógicas abstratas. e, então, eu coloco a seguinte pergunta, qual é o papel fundacional, o que que traz de esclarecimento tratar esse assunto a partir de teoria de categorias? Que tipo de esclarecimentos mais específicos vocês obtiveram com esses trabalhos? Com o primeiro e com esse em colaboração com o Darlan? Eles têm uma certa continuidade, como você colocou, mas eles também têm uma natureza um pouco diferente. O trabalho com o Darlan, que foi passado alguns anos depois desse trabalho chamado Global Glass, com categoria de lógica, ele enfatiza realmente esse aspecto fundorial e nós tínhamos essa intenção de trazer realmente métodos matemáticos para teorias de lógicas proposicionais. Não foi essa primeira intenção colocada lá nesse artigo Global Glass. Mas o trabalho do Darlan, isso foi um dos pontos de saída da tese do Darlan, esse é um dos capítulos da tese de doutorado do Darlan Poon, é justamente trazer possibilidade de acessar matematicamente instrumentais matemáticos, a ideia de distinguir lógicas através de métodos matemáticos. Tem um ponto, uma teoria bastante elegante em matemática que é uma da teoria de Moita, e ela distingue dois anéis, duas estruturas algébricas do mesmo tipo, não através da noção de zoomorfismo, mas através de suas categorias, de single as identifica, através de suas categorias de representação. Então, esse foi o ponto de saída para a gente do trabalho em si. Esse trabalho que você mencionou é uma das peças chaves para construir esse edifício. Você precisa de representações funtoriais de morfismos para poder representar, poder representar não só uma lógica através da relação dela com lógicas bem comportadas, por exemplo, lógicas algebrizáveis, mas não a ligação direta à lógica lógica, mas uma ligação indireta da representação de uma lógica complicada através de ingredientes matemáticos associados com as lógicas algebrizáveis que se conectam com essa lógica dada. Entendi. De alguma forma, isso foi inspirado num trabalho de semântica de traduções possíveis do Walter Carnier. Entendi. a gente teve contato na época. Então, seria, a ideia é que você consegue caracterizar as lógicas a partir das conexões que ela estabelece com outras lógicas. Com outras lógicas, mas, mais importante, outras lógicas bem comportadas. Ou seja, se você parte de um universo onde você tem várias lógicas, você consegue, mesmo que a lógica seja um pouco diferente, ela vai ser caracterizada a partir de como ela se relaciona com diversas outras lógicas bem comportadas. Esse seria, então, o ganho de esclarecimento com esse trabalho. É isso? Esse é o ponto-chave. É algo ainda em construção. A gente deu alguns passos nessa direção, mas é algo ainda é um projeto. Um projeto de vai longe ainda. Ah, entendi. E esse seria um dos motivos de restringir o trabalho para as lógicas algebrizáveis. Seria uma forma de garantir que essas coisas aconteçam. Então, tem uma pré-noção de ser bem comportado. Seria isso, né? Exatamente. Se for aberto demais, você não consegue essa caracterização, e aí você escolhe o universo das algebras ou das lógicas algebrizáveis, e você tem dentro do universo das lógicas algebrizáveis, aquelas que satisfazem as condições de Mohitz, e você relaciona as lógicas desse universo às de Mohitz. É isso? Exatamente. Essa foi a ideia que motivou e aí esse foi um desenvolvimento técnico que era fundamental para tocar, começar a tocar essa ideia. Entendi. Muito bom. E agora vamos entrar em mais um tópico que agora vai divergir um pouco dos outros dois trabalhos que a gente mencionou, mas que ainda está dentro do universo das categorias e as suas relações com sistemas lógicos. Um outro trabalho que você realizou é a conexão entre lógica e teoria de categorias a partir de uma teoria de modelos num trabalho que chama Profenite Structures Are Retracts of Ultra Products of Finite Structures. Nesse trabalho você aborda o universo dos modelos de primeira ordem e os homomorfismos em uma mesma linguagem. Esse parece ser um exemplo bastante natural da ideia de categorias. Você tem homomorfismos entre os modelos, isomorfismos e assim por diante. e que tipo de esclarecimento você diria que o tratamento categorial dá a esse universo da teoria de modelos? A história do surgimento desse trabalho remonta ao trabalho de doutorado com sobre a orientação do professor Francisco Miralha, que era, tinha esse aspecto lógico, sim, como o CERN, mas ele era basicamente um trabalho voltado para a álgebra. Se tratava de uma teoria de primeira ordem que axiomatizava a teoria algébrica de formas quadráticas, mas era uma teoria de primeira ordem. Então, no meio daquela estrutura de primeira ordem específica, percebia esse resultado na ocasião e fazendo as contas no local, vi que não dependia exatamente da assinatura. Então, ou seja, realmente era um teorema geral de teoria de modelos. Mas qual que o teorema você se refere? Ao que está dito explicitamente no título? Exatamente. Como lá, qual é o teorema? São estruturas profinitas, que são os limites projetivos de estruturas finitas, eles são retratos, retratos quer dizer que você tem um homomorfismo que sai dessa estrutura profinita e um outro homomorfismo que chega nessa estrutura, ao que a composta é a identidade, se chama uma retração, eles são retratos tanto de produtos como de ultraprodutos de estruturas finitas. Ultraprodutos de estruturas finitas são um tema que é estudado hoje em dia bastante, as estruturas que são elementarmente equivalentes ao ultraproduto de estruturas finitas são chamadas estruturas pseudo-finitas. no caso eu não conhecia essa importância ele foi por um motivo o teremo foi desenvolvido naquela situação específica para atacar um problema específico de teoria algébrica de formas quadráticas que eu posso mencionar depois. isso se conecta com um certo tipo de coleção de resultados que são muito importantes para o trabalho em lógica por exemplo compacidade tem um pouco dessa cara de você caracterizar algum tipo de coisa a partir do universo de todas as coisas finitas que são similares a ela. São características de você dizer que apesar dessa coisa ser desse objeto desse modelo que a gente está tratando ser um objeto infinito complicado ele pode ser caracterizado a partir de seus pedaços finitos ou de coisas finitas que se relacionam com ele. Então tem relação com esse universo de tratamentos que é muito comum muito importante em lógica. Não é isso? É isso mesmo. na sequência desse trabalho que você mencionou a gente em parceria com o professor Chico Miralha desenvolvemos um pouquinho mais essa teoria de modelos de estruturas pró-finitas que para surpresa tanto minha quanto dele aparentemente não tinha muita coisa trabalhada sobre isso e conseguimos alguns resultados entre esses algo que você basicamente mencionou aqui que essas estruturas elas são ditas algebicamente compactas quer dizer elas têm uma propriedade de extensão de 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 modifismos elas elas mais ou menos como funcionam um corpo algebicamente fechado para as extensões algebicas elas têm essa propriedade agora para 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 fórmulas ditas positivas primitivas isso acarreta tem consequências matemáticas né interessantes né então esse desenvolvimento das estruturas pró-finitas elas elas foram uma consequência ali natural do contexto específico que a gente estava tratando mas elas se expandiram de forma natural para o caso geral a gente não fala só de estruturas mas de teorias que são adxomatizadas por certas fórmulas né fórmulas que são implicações entre fórmulas ditas positivas primitivas elas têm um bom comportamento em relação a a esses limites projetivos né então é uma consequência digamos dos resultados técnicos lá de movimentos entendi então é esse trabalho que você mencionou também né que é em parceria com Francisco Miralha que ele estende né o tratamento para esses grupos especiais isso tem conexão com um trabalho importante do Miralha que foi o seu orientador de doutorado não é isso e que resolveu junto com o Dirkman uma conjectura e esse tipo de técnica que você aplicou com ele seria uma forma de abstração do do trabalho feito por eles para resolver essa conjectura importante na teoria de anéis não é isso poderia explicar um pouco o que aconteceu nesse contexto exato de alguma forma as duas coisas tem uma certa base comum né o trabalho que você mencionou do Sushiko Miralha com o Max Dickman é um trabalho assim realmente fantástico saiu talvez a melhor entre as três melhores revistas de matemática do mundo ele parte de uma questão que tinha ficado aberta por 25 anos mais ou menos envolvia uma certa ideia de um princípio local global um princípio local global ali específico da teoria né como a gente pode ter em várias outras áreas da matemática princípios locais globais então digamos se a gente quer saber alguma coisa sobre uma equação sobre inteiros às vezes vale a pena olhar não os inteiros todos mas os inteiros módulo um número primo por exemplo ou um outro então esse trabalho envolve uma questão resolver uma conjectura que envolvia na sua formulação um certo princípio local global ali envolvendo assinaturas em termos técnicos então nesse trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado envolvia a noção de estrutura profinita como um código também de um outro tipo de princípio local global um ingrediente chave no desenvolvimento do trabalho do Chico Viral e do Max Zickman era a construção de uma álgebra de bule canonicamente associada a cada grupo especial reduzido isso foi importante para certas etapas na solução do problema como digamos os algebristas tradicionais não olhavam muito a fundo a estrutura de álgebra de Gulli para quem tinha os olhos certos para ver nunca se chegou a uma solução eles colocaram isso em relevo e usaram muito bem essa tal álgebra de bule canonicamente associada ao grupo especial é chamada de envolvente buleana e ele quantifica um princípio local global para assinaturas o que nós desenvolvemos é uma invariante é uma envoltória um princípio local global um pouco mais fino onde a gente não considera apenas quocientes que são dados por subgrupos maximais mas por subgrupos de índice finito não só de índice 2 você pode pensar que toda a álgebra de bule ela se emerge no conjunto das partes do seu espaço de estômio utilizando um quociente da álgebra de bule módulo ultrafiltros para cada ultrafiltro no espaço de estômio isso é uma imersão da álgebra de bule em partes do espaço de estômio da álgebra de bule então o invariante que nós conseguimos de alguma forma é uma extensão disso essa ideia colocada mais adiante para o contexto inicialmente dos grupos especiais depois nessa abordagem mais puramente de modelo teórica um trabalho posterior com o Chico Viral legal dois eram princípios locais globais a ideia era muito assim não mas assim são técnicas muito interessantes e importantes até para aquele que está começando pensando em lógica que às vezes uma técnica de lógica pode ser usada para resolver problemas de outras áreas e técnicas de outras áreas podem ser usadas para resolver coisas da lógica tem muitos trabalhos que acontecem nesse sentido e uma vez inclusive eu vi uma entrevista do Terence tal e ele fala muito sobre isso de que ele é de que ele fala algo nesse sentido de que se eu tenho algum sucesso é porque eu fico aprendendo técnica daqui e dali e fico tentando usar ver se eu consigo resolver alguma coisa que está aberta naquela outra área usando essa técnica interessante que surgiu nessa outra e eu achei muito interessante essa abordagem para pesquisa dele e tem a ver com isso vocês estavam trabalhando exatamente em cima desse tipo de ideia de usar ideias valiosas de uma área e perceber que isso pode ser muito útil para tratar problemas que estão por aí abertos ou que as pessoas têm pouca ideia de como tratá-las é isso mesmo essa 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 visão da matemática da lógica é o que me atrai acima de tudo e até de categorias fornece um ambiente natural para isso então acho que é uma eu diria que é é é é algo que explica né digamos esse esse essa forma de trabalhar é porque de categorias é o ambiente natural para se fazer esse tipo de analogias entre analogias como se de estabelecer conexões até mesmo entre áreas ou analogias entre teorias e analogias entre analogias porque a ideia é que a teoria de categorias ela faz um tratamento abstrato das próprias técnicas matemáticas né tentar abstrair o que que está acontecendo nas técnicas matemáticas em específicas sim muito legal muito obrigado professor pela pela entrevista foi muito bom e a gente se vê por aí obrigado prazer agradeço mesmo o convite foi bem divertido valeu obrigado Obrigado.